Fala galera, eu sou Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera é o seguinte, eu vou fazer um vídeo pra vocês que eu já vi em alguns outros canais Inclusive eu participei de um vídeo exatamente igual a esse lá no canal do Enaldo E eu resolvi fazer aqui também porque eu achei ele muito interessante Basicamente nesse vídeo eu vou experimentar alguns sabores diferenciados, exóticos de barras de chocolate E vou tentar descobrir qual é o sabor dessa barra Não é barra de chocolate comum só não, tá? Não sei quais que tem né, se a produção inclusive tiver trazido barra de chocolate comum, eu não sei Mas enfim, eu pedi pra trazer barra de chocolate dos sabores mais esquisitos que encontrasse Então hoje eu vou experimentar aqui e eu tenho que acertar Mas é um desafio, tem que ter um diferencial Todo sabor de barra de chocolate que eu errar, eu vou ter que pagar pra produção 50 reais Inclusive a produção tá toda aqui atrás e minha namorada tá me ajudando na gravação né amor? Exatamente Então eu vou ter que dar os 50 reais pra você? Lógico, e aqui eu vou gastar tudo no shopping hoje inclusive Vou Mas eu vou acertar tudo Querido, tem tanto chocolate que você nunca tem chocolate que você nunca comeu na vida Eu nunca comi na vida Todo sabor de chocolate que eu errar, eu tenho que te dar 50 reais Exatamente E todo sabor que eu acertar, eu só acerto Você só acerta O desafio basicamente vai ser isso, tá galera? E ó, eu tenho aqui comigo também um copo de água Só pra garantir, porque comendo muito chocolate eu tenho que às vezes dar uma empada na boca Pro sabor ir embora e eu poder diferenciar o sabor dos próximos Então depois de cada barra de chocolate eu tomo um gole de água E aí eu consigo diferenciar os próximos que vierem Ó, antes de começar esse vídeo direitinho Deixa o like aí embaixo Se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo Porque tem muitos outros sabores que a gente não trouxe pro vídeo de não ficar muito grande Mas se você quiser que eu traga Só deixar bastante like que eu trago outros vídeos como esse pra vocês E pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal Se inscreve no canal Se inscreve aí embaixo Rumo a 2 milhões de inscritos A gente tá quase, na verdade Um pouquinho, tá? Mas rumo a 2 milhões de inscritos Se inscreve aí pra você não perder nada do que eu posto Meu Instagram tá aparecendo aí embaixo pra vocês Me segue lá também Que lá eu posto muito do meu dia a dia E muitas coisas divertidas pra vocês Tem vídeo que eu posto lá que eu não posto aqui Então se você não me segue no Instagram Você nunca vai ver os vídeos que eu posto lá Então me segue lá pra você não perder nada Fechou? Vamos começar esse vídeo Eu tô aqui com uma venda Não sei se vocês viram Mas eu vou tentar me vender aqui Vai tentar, se não conseguir eu te vender Não, aqui ó Eu vou só dar uma amarradinha aqui atrás Meu Deus Tá tudo escuro Galera, é o seguinte Vamos começar então Quem vai me ajudar a trazer os chocolates Vai ser o Vini Né, Vini? Cadê você? Tô aqui Tá aqui, ó O Vini tá aqui Pode estender a mão que eu tô aqui pra te cumprimentar Cadê? Tô brincando Ah, tá aqui Tô aqui Ó, o Vini vai trazer os chocolates pra mim Então, Vini Pode começar a primeira rodada Primeira rodada Vou começar com essa aqui Que é muito difícil Eu vou te dar uma dica É de chocolate O Vini é de chocolate Mas calma, calma Porque às vezes pode ter algum diferencial Toma a mãozinha Tá, tá Você quer que abre, você consegue abrir Não, aqui eu não Abre, abre consegue Aqui o Tato sente, ó Então tá É show Vamos lá então Tá, vamos lá Tô sentindo aqui o formato É o formato normal de um chocolate, né Meio retangular, meio quadradinho Deixa eu tentar abrir aqui Aqui a gente consegue abrir Eu acho Eu espero que dê Tá, saiu aqui Ah não, esse formato eu conheço, pô Ah Esse formato eu conheço Ah, meu Deus Aqui, começou fácil Ah Calma Que que é então Fala Isso aqui é kitkat normal É, você é Acertou Acertei Acertei É lógico que eu acertei Gente, não Não Mas aqui Peraí É lógico Olha lá, ó Kitkat normal Inclusive Eu amo kitkat Eu amo É um dos meus chocolates preferidos Exatamente Não come muito E você vai ter que comer muito chocolate Tem mais de 10 Então Passa pra cá Eu amo Eu percebi que nessa primeira rodada foi bem fácil Vai ser assim Até o final Meu querido Espera Agora já vem um Que você nem imagina Entendeu? Pode colocar a venda e vamos pro próximo Então vamos lá, né galera Galera, ó Resolvendo substituir isso aqui por isso aqui Que a Natália falou que tinha só agora Então a gente só tá conseguindo colocar isso aqui agora Entendeu? Nossa Isso é profissional, hein Esse é profissional Esse já não tô vendo mais nada Meu Deus Eu já não tava vendo nada Agora eu tô vendo nada do nada Amor Oi Quer dizer Vini Pode trazer a próxima barra de chocolate aí pra mim Próxima barra será essa daqui, ó Meu Deus Parece ser boa Eu nunca tinha visto dela Tom Ai, beleza Essa também é de chocolate Essa tá grande Essa tá grande E não come tudo não Porque tem mais ridicatório Pará Às vezes ele pode estar falando isso, galera Porque ela é de alguma coisa que eu não vou gostar Só pra eu achar que eu vou gostar, entendeu? Vamos lá Eu quero ver você acertar essa Eu vou acertar Ela não vai ser tão difícil assim, não Quer ver? Ó, arranquei um pedacinho Tô com medo Vai com tudo Cheira não, não pode chorar É degustar Eu não tô chorando Hum, gostinho diferente, né? Eu te falei que não ia ser tão fácil Gente, eu nunca provei isso, tá amiga? Peguei chocolate que você nunca comeu Tá com gosto de bala, de goma Coisa bizarra É gostosa É gostosa Mas é bizarro Eu nunca provei É, e o que você acha? Que ela é? Chuta? Ah, vou chutar Não sei Amora Pode tirar a venda pra você ver O que que essa barra de chocolate é? O que é isso? Cranberry? Exatamente O que que é cranberry? Isso aí Essa frutinha aí Eu não faço a menor ideia do que isso, galera Sinceramente Pelo visto eu errei Chocolate de cranberry Exatamente Então, já sabe, né? Passa pra cá Barra e dinheiro Ah, eu esqueci de pagar 50 reais Não, mas eu tenho que pagar mesmo? Foi o primeiro da roda Sem primeirinho Não? 50 reais Ah, né? É 50? Vamos baixar pra 25? Não, o primeiro 50 Pode passar aqui Galera, já vou Dá pra comprar o que? Um hambúrguer Uma pizza e tal Ah, enfim, galera Deixa eu tomar uma água aqui Pra tirar o sabor do chocolate Que tá na minha boca E agora Já perdi 50 reais Tomara que eu não perca mais Pode trazer então A próxima rodada A próxima rodada É esse chocolate aqui, ó Cuidado Pega com as duas mãos Porque ele é muito grande Calma, calma Não joga não Pesado É, é, é Sério Tá mãezinho Não vamos tentar não comer tudo também Porque eu faço uma conferência depois, tá bom? É, comendo, né? Tá, tudo bem Vamos ver aqui Esse eu acho difícil você acertar É, tomara que eu acerte, né? Tá difícil até de abrir Eu tenho 50, né? Como é que abre esse chocolate aqui, gente? Quer ajuda? Quero Pronto Tá Tá aberto aqui já Ai, meu Deus Vai com tudo Esse cheiro, não sei Tá meio peculiar Vamos lá Três Dois Um Isso Experimenta, degusta Tá E aí? O que você acha que é? Tem gosto de quê? Esse chocolate Tá com gosto de chocolate Engraçado Ele tá com um pouco de gosto de chocolate branco junto É, o que você acha? Fala Pelo que minha boca tá sentindo Eu acho que ele é um mix de chocolate branco e preto Tira a venda Apenas Mentira É isso mesmo? Aceitou Caraca Nossa, ele é muito bom Não, senhor Passa pra cá Que você tem muitos chocolates pra comer Não, mas esse? Meu bem Tem muitos Tem só mais de 10 aqui É, galera A produção tá doida pra comer esses chocolates aqui Que sobra Ai, ai Deixa eu tomar minha água aqui pra Vim pra esse gostinho Pra gente já ir pra próxima rodada Próxima rodada Esse aqui que ele é bem diferente, né? Parece ser gostoso Não sei Mas é você que vai ter que saber O sabor dele E eu fiquei com muito medo dele comer o outro chocolate todo E dá a ver que não comeu No começo também não, tá bom? Tá, né? Vou tentar Tá, vamos lá Deixa eu abrir aqui Esse aqui tá parecendo o Kit Kat? Será? Será que a produção tem de jeito? Cortando desse jeito é o Kit Kat Mas provavelmente pode ser de outro sabor Pera aí Sem cheirar Não, mas tá com cheiro Mais forte É Não, é uma mordidão Tô sentindo um trem estranho Caraca, não é ruim não O que você acha que é? Doce de leite Tira a venda O que que é? Lê Caramelo Caramelo, galera Você errou E agora Nossa, esse é mais gostoso Deixa eu comer inteiro Chocolate pra cá E dinheiro Não, mas doce de leite e chocolate E caramelo é quase a mesma coisa Não é não Não é Caramelo é uma coisa E doce de leite é outra Pode passar na cara Eu adorei esse vídeo Eu já arrecadei aqui, ó Tá bom, né? Mas guarda esse chocolate pra mim Eu quero comer ele depois Vou pensar no seu caso Pode preparar aí já A próxima rodada Que eu já vou colocar a minha venda Próxima rodada Será esse chocolate aqui, ó Também Diferente Nossa, esse é grande, hein? Esse já é maior Vamos abrir aqui Tá com chocolate? Calma, é Não é possível que eu não consegui abrir um chocolate desse Tudo bem Pode me dar Vai, amor Só você que consegue abrir Toma Cadê a mão? Cadê? Aqui Beleza Tá com cheio de chocolate amargo Eu parto um pedacinho Nossa Tá com cheio de chocolate bem amargo, inclusive Experimenta, né? Eu não acho isso difícil Descobrir, não Nossa Ele é muito amargo Calma aí Eu só tô sentindo um gosto de cacau Você acha que é cacau? Você acha que é só amargo? O que você acha que é? Eu acho que esse é chocolate muito amargo Você acha? Acho Então pode tirar a venda O que? Chocolate de café? Exatamente Por isso que tá amargo E ele dá 60% o cacau Mas café é gostoso É, mas esse... Não, esse chocolate não é ruim Mas... Caraca, é muito diferente Ah, lembrei aqui de uma coisa Chocolate e dinheiro Ó, gente Eu vou fazer compra, inclusive Entendeu? Eu vou mostrar lá no Instagram do Brenner Falar sério? Não é ruim não Eu poderia ter colocado açúcar numa café Porque esse cara, né? 50% Vamos parar o vídeo por aqui? Não E eu vou mostrar fazendo compra, vai Me dá? Obrigada Vamos lá na próxima rodada logo Preparado para a próxima rodada? Preparado Próxima rodada é esse daqui Boa degustação pra ver Peguei? Ah, espera aqui O Vini, ele me entrega o chocolate E ele tenta me enganar com a voz dele Esse daqui, ele fez uma vozinha como se ele fosse um pouquinho diferente Meio ruim Eu senti isso na voz dele Posso estar errado, mas senti Eu não vou cair nessa Às vezes esse chocolate aqui é uma delícia E às vezes eu já até comi Vamos ver, né? Eu acho que esse aí você nunca comeu também, não Ah, meu Deus Tá, deixa eu cheirar primeiro É, nunca senti esse cheiro, não Vamos experimentar, galera Ó Ué O que você acha que é? Pera, já comi Já comi Esse é aquele de cat Que ele chama Dark Hum, então pode cheirar bem Não é? Ah, meu bem Ah Ele é um pouco mais amargo Sim Do que os comuns Hum, bem gostoso Então agora não é só o chocolate pra cá, infelizmente Agora pelo menos eu não perdi 50 reais Próxima rodada É esse aqui, ó Gente, eu acho que esse vai ser difícil Esse é difícil, viu? Só mais uma vez lembrando Que aí você esqueça É só um pedacinho, tá bom? Ah, tá Esse não paga mais 50 Comer o chocolate todo Pra vocês comerem, né? Ó, gente, é esse aqui Eu não sei se tá do lado contrário Ou se não tá Deixa eu abrir Provavelmente é outro que etiquete Ah, esse formato não engana O que é de abrir? Ó, vamos lá Vou pegar um pedaço aqui Não pode cheirar Só comer esse Só comer? Só mastigar Ó Morango Tirar a máscara Não Esse é, tipo, morango não Porque é muito fácil Eu imaginei Você gosta muito de morango Então imaginei que você acertar Tá pra cá Obrigada Amei Essa rodada foi uma das melhores pra mim E eu não sou cheirado chocolate de morango, hein? Eu amo morango, mas eu não gosto de chocolate de morango Só que esse é muito bom Esse é gostoso Esse é muito gostoso Inclusive eu comprei um a mais pra mim comer É Hum, esperta Divide com o Vini Vini, com a produção Não tá ali atrás O Vini já tá comendo tudo Você não está comendo Oi Nossa Senhora Vou colocar aqui a venda e... Vini Pode trazer então a próxima rodada Não é uma coisa que eu falo que eu tô comendo chocolate nem pouco Esse aqui, ó Inclusive tô até curioso pra ver a reação do Vini Também Com esse aqui Não, não É aqui Ah, aqui Ah, esse é pequenininho também Esse é dos pequenos É aquele que você compra só pra dar aquela comidinha rápida Exatamente Tá, esse é o difícil de abrir É, deixa eu abrir pra você Não, não, não Ele é de boa É porque ele é muito bem embalado Aí, ó Tá vendo? Tem um jeitinho certo Hum Eu acho que eu sei de que é Então como Tá bem Não vale cheiro dessas coisas assim Você já vai sentir Eu sei o que é isso Mas eu esqueci o nome Não, vambora Eu sei o que é, mas eu esqueci o nome Ó, vou te dar cinco segundos Parece de panetone Cinco Quatro É de panetone, chocotone? Três Dois Um Chequei o chocolate Chocotone Panetone É sério, meu velho Chocotone? Gente, é de laranja Laranja, real Agora eu falo um negócio sério Vocês vão experimentar e vão falar se não tem gosto de chocotone Agora eu posso te falar uma coisa? Ah É, você tá esquecendo de uma coisa Ah Cinco Ó, gente, duzentos Você não esquece, né? Se eu não tô perdendo as contas, já foi duzentos Dá pra comprar tanta coisa Nossa, você não esquece? Não Meu Deus Adorei Então, preparar aqui pra próxima rodada Estou chegando aqui com a próxima rodada O próximo chocolate será Esse chocolate aqui Quero ver o doutor Briner acertar Esse é difícil Nossa, esse é grande, hein? Apesar que eu acho o cheiro deles como é forte Entrega bastante? É Vamos ver, vamos ver aqui, ó Vamos tirar a prova disso agora, ó Ah Menta Não, não vou nem comer ainda Mas eu vou experimentar só pra ter certeza É um cheiro bem peculiar É menta Ou é menta ou artelã Mas eu vou chutar menta Então fala um dos dois Se errar Menta Tem certeza? Certeza Vamos tirar a menta? Nossa, é muito gosto de menta Muito Ah, menta Tá vendo? É o gosto exato da menta É Não, vou ter que pagar Toma Uma delícia de chocolate Inclusive, guarda ele que eu quero comer mais também Depois Vamos então pra próxima rodada Tem próxima rodada? Tem próxima Nossa, tem próxima Então vambora pra próxima rodada Próxima rodada Será Esse daqui Esse aí Esse aqui Não, não Eu tô até com vódio Ah É ruim? Não Esse eu já comi e você não Sério? Sério Limão Eu nem abri ainda É, eu adoro coisa de limão É porque ela gosta muito de coisa de limão Então se ela falou que já comiu e eu não Provavelmente é de limão Mas vamos lá Vamos experimentar Deixa eu abrir pra você Calma aí, meu bem Eu vou conseguir abrir Tá Consegui abrir Vamos lá Pegar aqui Experimenta Esse eu acho que você não vai acertar Nossa Tem pedacinhos crocantes dentro dele Tem um cheiro Um gosto, né Assim Mas eu não tô conseguindo diferenciar Chuta Meu bem Esse aí Eu não vou nem te contar Mas ele é muito bom Não E se você comer muito Você vai Descobrir É pra você comer só dois Meu bem Olha só Gente Eu vou ter que pegar O chocolate da mão dele Esse chocolate Eu acho que ele é de Meu Deus Tá difícil de diferenciar Não Chuta um Que você acha Calma Tá valendo 50 reais Eu não posso chutar Deixa eu te falar uma coisa Se não Você vai descobrir rápido demais É isso que eu quero Não Esse chocolate Eu acho que ele é de Ah Vou ter que chutar, galera Ele é Chocolate branco É, então Tira a venda Eu acho que eu errei Você tá feliz Doce de leite Ele é muito gostoso Muito Ô amor Vamos ver mais Deixa eu te falar Não Passa pra cá O chocolate E Mais importante O meu 50 reais Não Mas você não esquece Do 50 reais Pode me dar Aqui Eu acho que eu tô Se eu tô fazendo a compra Certa Já deu 250 Assim Ô mas isso aí É muito dinheiro amor O que que tem Eu vou comprar tudo De mais chocolate Ai gente Como eu gosto disso Tá né Então Pelo visto eu errei Eu confesso que eu quase Falei doce de leite Ele é muito gostoso Ele parece realmente Chocolate branco Mas então vamos lá Tem próxima rodada Tem Meu Deus Tem chocolate demais Galera Vambora vai Pode trazer Próxima rodada Não Mas você tá comendo É tudo Ali Não Não É porque Eu só tive que fazer A língua A língua É Tá difícil Controlar o vinho Tá difícil Seguinte Que depois você vai ter que pagar Mais uma taxa de 50 reais Tá bom Porque você comeu muito Da última rodada Não Eu só comi uma barrinha Que ele ganhou Comeu muito E não sobrou muito Pra quem tá ali atrás Próxima rodada é essa aqui ó Gente Esse É esse Isso Tá Isso aqui Pelo visto não é um kitkat Ou é Vamos ver de acordo com o formato Do chocolate Aqui Deu um problema aqui na hora de abrir Aqui a gente faz assim ó Aí ó E abre o chocolate assim Entendeu Esse aqui Ele Tá me parecendo um chocolate É Experimenta Não vai de uma vez É kitkat É kitkat Eu não sei se você vai gostar desse Não, não cheira Ah meu velho Esse cheiro tá forte Eu conheço esse cheiro Eu conheço muito bem esse cheiro Acho que é um dos meus preferidos Limão Tirar a venda Eu chutei limão É muito É limão É certeza E você não gosta muito de limão Mas de chocolate é bastante Eu juro que esse é até gostoso Ele é Inclusive você pode passar pra cá Porque é meu preferido Meu velho Ah você acertou né Então não vou ter que pagar 50 reais É triste Mas não tem problema Já tem 250 E você vai errar Porque é o agora Última rodada É difícil É nível hard É a última rodada agora? Exatamente Meu Deus galera Tá vou me preparar Colocar minha venda E vamos lá pra próxima rodada Última rodada em última Gente Eu vou ter que expulsar o Vini No próximo Ele não vai demais Ô Vini Você sabe que É muito açúcar num dia só Vou até rotear aqui Porque essa próxima rodada Tá especial Vamos mostrar mais de perto Galera Essa A cara do Vini Esse aí você vai experimentar Esse aqui é de que gente? É de chocolate Mato Esse é de mato Você está fazendo isso tudo Mas morte Com vontade Ah não Pera aí Agora eu tô com medo É de que? De pimenta? Não É de que esse negócio aqui? Só vai Tô com medo Tá bem Isso tem cheiro Tá um cheiro forte né Acho que você nunca comeu Esse chocolate na sua vida Mas você já comeu muito essa coisa Tipo muito Pimentão é uma coisa que eu gosto? Não sei se você gosta não Sei que você já comeu muito Essa é a minha dica Três Dois Um Que estranho Tá estragado Quente né É de pimenta Tira a venda É de pimenta Nossa Esse é de pimenta E sabe o que eu falei? Você come muito Você come muito dos vídeos É o famoso chocolate com pimenta Gostoso Vou falar pra você Não é ruim Não é ruim Não é ruim Mas é porque eu fui com tanto gosto Que eu já levei pra garganta Pra te fazer Eu gosto Sabe de chocolate com pimenta Eu gosto É Você vai gostar desse Pode dar aqui pra produção Que a produção come Acabou? Acabou meu bem Eu acertei esse último? Acertou E se eu não me engano Acho que você assim Ganhou Acertou a maioria Ai Meu Deus do céu Galera Ó Eu perdi bastante dinheiro Tá? Perdi bastante dinheiro Eu reconheço Porque tinha alguns ali Que não tinha como Aquele de panetone Amor Sério Na verdade não era de panetone De laranja Não realmente Galera Se vocês tiverem a oportunidade De casa Experimentem Experimentem o chocolate De laranja Ele tem muito gosto De panetone Ele é tipo Idêntico A panetone Eu falei É panetone Não tem outro jeito Sério Ó Enfim Vamos finalizar esse vídeo Por aqui então Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 Porque eu gostei muito desse jogo Eu achei divertido Imagina trazer mais chocolates De outros sabores diferentes Então Se vocês quiserem que eu continue Com essa série de chocolates estranhos Aqui no canal Deixa bastante like Que eu posso trazer Até de outras coisas Não precisa nem de chocolate Posso trazer de outros tipos de comida também Então tamo junto galera É nóis Comenta muito aí E me segue lá no Instagram ArrobaBrennerMariano O canal do Vini Tá aí na descrição O canal da Natália Também tá na descrição do vídeo Tem muito vídeo legal No canal deles também Fechou? Tamo junto galera Um beijo e Tchau Tchau